Um dos artefatos mais poderosos e icônicos da história dos quadrinhos são os anéis utilizados pela tropa dos lanternas. Sejam lanternas verdes, amarelos, dourados, né, que surgiu a Ultravioleta, tem vários tipos de lanternas e todos eles normalmente utilizam esses anéis. Todos eles são mais conhecidos como os anéis de poder e essas joias concedem aos seus usuários poderes e habilidades incríveis, cara. O que a torna uma das armas mais poderosas de todo o universo da DC Comics. E cada tropa dos lanternas que utiliza esses anéis são representados por uma cor que equivale a um espectro emocional. Isso é uma emoção ou um sentimento. E esses sentimentos são representados pelas sete cores do arco-íris. Além de outros sentimentos e outras cores também como preto, branco, dourado, ultravioleta e alguns outros assim que vão surgindo nos quadrinhos da DC. E os diferentes anéis, né, dessas tropas possuem poderes diferentes, obviamente, e exclusivos também para cada tropa dos lanternas. E também diversas curiosidades, né, a respeito desses anéis aí. Então no vídeo de hoje você vai conhecer as 12 curiosidades dos anéis de poder dos lanternas. Número 1 O primeiro anel do poder foi uma manopla do poder. Há mais de 10 bilhões de anos atrás, o Crona, um cientista da poderosa raça imortal, chamada de Malthusianos, né, o Manoides ali, que mais tarde seriam conhecidos como os Guardiões do Universo da DC, ficou obcecado em observar a criação do próprio universo. O Crona, então, criou uma máquina que permitiu ver o momento da criação. O que gerou diversas calamidades e terríveis consequências, né, para o multiverso. Como a criação de infinitas realidades paralelas. Tudo isso por culpa do Crona, né, vendo lá o início da criação. Durante esse tempo, o Crona também tentou manipular os espectros emocionais. Ideia essa, né, que os outros Guardiões do Universo já haviam descartado. E da mesma maneira que ele conseguiu criar uma máquina para observar a criação do Universo, o Crona também criou um dispositivo capaz de manipular os espectros emocionais. Ele cria, então, a Manopla do Poder. Depois de ver o potencial do espectro da Força de Vontade, né, com a ajuda da sua Manopla, ele fez o que podemos considerar como o primeiro anel de um Lanterna Verde. O Crona criou junto da Manopla uma bateria que puxava poder direto da entidade da Força de Vontade, chamada de Ion. Ou seja, a Manopla do Poder do Crona foi o que serviu de base para a criação, né, de outros anéis do poder, né, dos Lanternas Verdes e das outras cores. Inclusive, a Manopla tem os mesmos poderes dos Lanternas Verdes, né, possuindo os anéis. Porém, a Manopla é bem mais poderosa, já que ela não depende e nem precisa ser carregada, como os anéis dos Lanternas. Além também de ser possível criar um anel separado a partir da própria Manopla, como fez o próprio Hal Jordan nos quadrinhos. Mas uma das suas fraquezas é que quando a Manopla pode ser instável e difícil de controlar. Se você quiser saber mais sobre o que aconteceu com o Crona e as outras consequências da Manopla do Poder, tem um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre essa Manopla e o dia que ela foi criada e etc. Vou deixar no card aqui em cima, depois assiste lá. Curiosidade de número 2. O anel tem vontade própria. Não seria novidade para ninguém, né, se um artefato tão poderoso quanto os anéis de poder possuíssem algum tipo de vontade própria. Ou seja, fizesse coisas além da capacidade e a vontade do usuário daquele anel. Mas o que aconteceu nos quadrinhos Green Lantern Corps número 23 passou um pouco dos limites. Quando Lanterna Verde Guy Gardner estava dormindo, ele e outras lanternas foram convocados para uma missão. Porém, ao invés de simplesmente ser acordados, o anel decidiu, né, por conta própria, levar o Guy Gardner, né, voando até o local dessa missão. Deixando-o pendurado, dormindo em pleno ar. Sabemos que os anéis, então, possuem um modo de piloto automático, né, caso o portador queira dormir um pouco ali no caminho, né, de alguma missão. Só que ser arrastado enquanto dorme sem saber de nada, acho que é um pouco demais, né. Número 3. Os anéis podem traduzir outras línguas. Uma das características dos anéis, né, do poder, é permitir que os seus usuários viajem por todo o universo, né, salvando os universos. E dessa maneira, obviamente, eles irão encontrar alguns planetas e seres desconhecidos. E como o universo é muito grande, seria impossível entender e falar com todas essas raças, né, entender e compreender todas essas línguas. Então, uma das funções mais práticas e úteis dos anéis de poder é a capacidade de tradução automática que ele possui de cada língua existente no universo. Permitindo, então, que a comunicação entre as tropas dos lanternas seja perfeita, para fazer novas alianças, né, e o entendimento de novas culturas. Número 4. O poder de um Lanterna Azul é potencializado por um Lanterna Verde, cara. A origem dos Lanternas Azuis é muito interessante. Eles nasceram depois do exílio de dois membros dos Guardiões do Universo, o Gandad e o Saeed. O motivo do exílio deles é que os dois demonstravam as suas emoções, uma coisa que era proibida dentro da Ordem dos Guardiões. Assim, então, eles foram para outro planeta, o planeta Odin, e assim fundaram a tropa dos Lanternas Azuis. A tropa dos Lanternas Azuis é conhecida por ter o poder do espectro emocional da cor azul, representado pela bondade e a esperança. E os seus membros são todos guerreiros bondosos e de bom coração. E o mais curioso sobre eles é que os poderes dos seus anéis são potencializados, né, ao lado de uma lanterna verde. Assim, aumentando os atributos ofensivos e defensivos de ambos os anéis. Ou seja, quando juntos é quase impossível de derrotá-los, e a extensão dos seus poderes combinados vai muito além da compreensão das duas tropas. Curiosidade de número 5, falaremos das entidades responsáveis por dar poderes aos anéis. Quando falamos que o poder dos anéis de um Lanterna Verde vem da Força de Vontade e de um Lanterna Amarelo vem do medo. Afinal, de onde vem o poder dessa Força de Vontade, da Força do Medo, da Bondade, etc? Qual que é a fonte de energia pra isso? Bom, muitos de vocês, né, podem responder que são as baterias centrais de cada tropa. Mas então a pergunta deveria ser, quem é que dá os poderes para essas baterias? Bem, esse poder vem justamente das entidades responsáveis, né, e representantes dessas emoções de cada tropa. Os usuários dos anéis conseguem extrair o poder dessas poderosas entidades cósmicas e assim, né, usar as suas habilidades. E cada tropa tem diferentes entidades. Elas são então a entidade Ion, que é a entidade que representa os Lanternas Verdes, né, a representante da Força de Vontade. Do outro lado temos a tropa Sinestro dos Lanternas Amarelos, né, entidade essa que é a Paralax, que representa o medo. Temos também a entidade Carneceiro dos Lanternas Vermelhos, que representa a raiva. Temos Ophidio dos Lanternas Laranja, que representa a avareza. Temos também Adara, né, dos Lanternas Azuis, que representa a esperança. Temos também a entidade Prosélito, que representa a tropa dos Lanternas Índigo com a compaixão. E também a entidade Predador, que representa o amor dos Lanternas Violetas. No meio disso acabaram surgindo outros anéis e outras entidades também, mas fica pra um outro vídeo. Número 6. Só existe um portador do Anel da Luz Laranja. Diferente de outras tropas, né, com seus inúmeros portadores dos Anéis de Poder, o Anel Laranja é apenas de um único ser. Um misterioso alienígena chamado de Larfleeze. Sendo portador do Anel da Ganância, né, ou da avareza, o Larfleeze prefere não dividir esse poder com mais ninguém. O egoísmo tá impregnado nessa tropa. Mas mesmo assim, ele criou uma tropa dos Lanternas Laranjas. E essa tropa não é formada por guerreiros em si, já que o Anel do Poder Laranja também pode absorver as construções de outros Lanternas Verdes. Bem como também usurpar e absorver as entidades, né, de outros seres na própria lanterna. E então Larfleeze acabou criando avatares de energia da Luz Laranja, que se assemelham fisicamente aos seres que acabou de consumir. Assim, então, roubando os próprios seres como maneira de recrutar os membros pra tropa dos Lanternas Laranjas, né, bem bizarro. Curiosidade número 7, um Anel Laranja equivale a centenas de milhares de anéis normais. Continuando, então, com os Lanternas Laranjas, né, o Anel de Poder do Larfleeze é um dos mais poderosos de todos os tempos entre os Lanternas. Enquanto a tropa dos Lanternas Verdes possui mais de 7.200 membros, a tropa dos Lanternas Laranjas possui apenas um membro, como eu já falei. O Anel e a bateria, então, dos Lanternas Laranjas são muito mais potentes. Afinal, só tem apenas um único usuário e uma única bateria ali pra se focar, carregar. Assim, então, permitindo o Anel carregar 100.000% a sua energia, o que é muito mais forte do que outros anéis de poder, né, de outras Lanternas, que carregam ali apenas 100% do poder. Assim, tornando um único Anel Laranja centenas de milhares de vezes mais forte do que outros portadores de outras tropas. Por isso que quando a gente vê o embate, normalmente, são vários Lanternas Verdes ou outras tropas lutando contra o Larfleeze. Inclusive, nos quadrinhos, o Larfleeze, cara, ele conseguiu dominar os Guardiões do Universo e também lutar contra o Kyle Rayner, que estava como um Lanterna Branco, né, possuindo ali o poder de todos os anéis de Lanterna. Número 8, o Anel Negro. Um dos anéis mais poderosos e sinistro de todos os tempos, né, o Anel da Tropa dos Lanternas Negros. Os portadores desse anel são, basicamente, cadáveres reanimados, trazidos de volta à vida pela entidade personificada da morte, chamada de Necron. Uma das coisas mais poderosas é que quando um cadáver é reanimado pelo poder do anel, ele consegue manter todas as suas habilidades, né, de quando ele era vivo, mudando apenas uma coisa ou outra. Por exemplo, o Aquaman, que em sua versão morta, conseguia controlar os animais marinhos, que também já estavam mortos. E como os seus portadores são pessoas mortas, eles possuem algumas características, né, que os deixam bem parecidos com o zumbi. Afinal, a sua mordida também infecta lentamente e mata aquele que foi atingido, obrigando mesmo a se tornar parte da Tropa dos Lanternas Negros. E, ó, antes da gente ir pra próxima, meu curiosidade, cara, deixa eu contar com o seu like, se inscreve aqui no canal e deixa o like, isso me apoia demais, cara. Beleza? Tô contando com você e bora pro próximo. No número 9, temos agora Batman Lanterna. Pois é, o Batman é um dos poucos personagens da DC Comics que, mesmo não sendo o Lanterna Verde, utilizou a maioria dos anéis de poder também da maioria das tropas dos Lanternas, se mostrando muito mais habilidoso do que vários Lanternas por aí. Vimos o Batman utilizar o Anel Amarelo quando ele foi recrutado pela Tropa Sinestro. E, em seguida, no evento Forever Evil, depois que a Tropa Sinestro foi derrotada, o Batman guardou um dos Anéis do Medo pra poder usar em algum momento depois, né, de grande necessidade. Em outras histórias, é dito que o Batman foi o primeiro a ser recrutado para a tropa, né, dos Lanternas Amarelos, mas acabou recusando. O Batman também já utilizou o Anel Negro quando foi morto e ressuscitado, né, pela entidade do Anel Negro, né, o Necron, e assim voltou como um zumbi muito poderoso. Depois disso, o Batman também foi um dos Lanternas Brancos, né, na saga A Noite Mais Densa. E sem contar também, né, as inúmeras vezes que o Batman já usou o Anel dos Lanternas Verdes, né, ao longo dessas décadas. Inclusive, tirando o Anel do próprio Raul Jordan sem ele perceber. Curiosidade número 10, o Anel Branco criando outros anéis. A Tropa dos Lanternas Brancos surgiu no final da saga A Noite Mais Densa, né, saga essa que é considerada uma das melhores e maiores sagas dentro desse cómics, já que nessa saga é que conhecemos a verdadeira força dos Lanternas Negros e dos Lanternas Brancos. E é mostrado que a entidade responsável por dar poderes, né, para os Lanternas Brancos é a entidade que representa a vida. Esse Anel Branco foi responsável por alguns feitos muito incríveis, né, e considerados até impossíveis para outros anéis mais comuns. O primeiro Lanterna Branco foi o Sinestro, né, mas logo depois ele se separou da Entidade da Vida, deixando o lugar para o Raul Jordan, que como a Lanterna Branco foi capaz de criar vários outros anéis, né, para alguns heróis, como o Flash, a Mulher Maravilha, e outros heróis também que estavam mortos e depois, né, ficaram vivos recebendo o poder da vida dos Lanternas Brancos. Assim então o Raul Jordan foi devagarzinho criando outros anéis e criando a Tropa dos Lanternas Brancos. Décima primeira curiosidade, a maior fraqueza de todos os anéis. Mesmo sendo considerado em muitas histórias a arma mais poderosa do universo da DC, sabemos que cada anel tem um ponto de vantagem, né, e também tem fraquezas, né, quando equiparados com outros objetos poderosos. Por exemplo, o Anel Vermelho da Raiva tem desvantagens sobre o Anel da Bondade, o Anel Azul, afinal, aonde a Bondade não tem raiva. Porém, todos os anéis têm a mesma fraqueza conhecida e essa fraqueza é tão simples, cara, tão simples, porém, faz total sentido. A maior fraqueza de um Lanterna é deixar de sentir aquele sentimento que dá força àquele anel. Quando o portador deixa de acreditar e sentir aquela emoção específica, ele não consegue utilizar mais os poderes daquele anel, daquela entidade. Em alguns casos, né, alguns Lanternas, acaba mudando o seu sentimento e do nada vira portador de um outro anel, como já vimos acontecer, inclusive, no quadrinho de Injustice, né, quando o Hal Jordan, com medo do poder e da tirania do Superman, decide se tornar o Lanterna Amarelo, também da tropa cinês. Décima segunda curiosidade, os Lanternas Índigos. A tropa dos Lanternas Índigos é a mais exótica e interessante de todas. Os seus portadores usam o sentimento da compaixão e mesmo sendo Lanternas, os seus poderes, né, seus costumes e habilidades se diferem bastante das outras tropas. Para começar, os Lanternas Índigos não utilizam bateria de energia. Ao invés disso, eles utilizam os seus cajados de poder. Esse cajado pode ser usado para recarregar os seus anéis. E isso significa que eles levam a sua fonte de poder, sua recarga de poder, podemos dizer assim, né, por todo o tempo, em qualquer lugar que eles vão. Além também de conseguirem canalizar qualquer luz de qualquer outra lanterna. Ou seja, eles não podem ser afetados pelo poder de outros anéis. Por exemplo, se eles canalizarem a luz vermelha, eles não serão consumidos pela raiva e nem serão impedidos de sentirem compaixão. O que significa que eles podem lutar contra os Lanternas Negros sem serem infectados também. Mas aqui, me conta qual outro artefato ou então personagem que você quer ver as curiosidades que eu vou trazer aqui em um vídeo para você. Está saindo vídeo todo dia, hein? Fica esperto. Valeu!